E aí galera, beleza? Tecno aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje pessoal vou ensinar pra vocês uma coisa que foi muito me pedida, que foi de como você compactar arquivos com maior precisão e mais desempenho aí, tá? Pode ser qualquer tipo de arquivo, beleza? A gente vai utilizar dois tipos de programas, dois tipos de compactadores. O primeiro que vai ser um em RAR e o outro que vai ser o 7Zip. Vou deixar o link de download dos dois na descrição deste vídeo aqui pra você poder baixar caso você ainda não tenha, beleza? Essa dúvida surgiu naquele vídeo que eu postei lá de como você baixar o GTA San Andreas, que é um jogo de 5GB e eu disponibilizo ele pra download apenas com 500MB. Então a galera teve muita curiosidade de saber como é que faz isso, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui um vídeo, tá? Eu tenho um vídeo aqui, vamos ver aqui o tamanho do vídeo, 12MB. Vamos lembrar assim galera, uma coisa que é muito importante, quanto maior for o arquivo, melhor ele vai ser compactado, tá bom? Você clica o botão direito depois que você instalou o em RAR e o 7Zip, tá? Ou um dos dois, você pode escolher qualquer um, se você quiser um, tá? Você pode clicar o botão direito, vamos fazer com o em RAR primeiramente, vamos vir aqui em adicionar para o arquivo. Aqui em método de compreensão, vamos colocar em ótimo, tá? Quanto mais pra baixo você colocar, melhor ele será compactado. Vamos clicar aqui em OK e ele já vai fazer a compactação do nosso arquivo. Beleza pessoal, ele já terminou aqui, vamos ver quantos MB ele ficou, né? Ele era 12 MB e pouco. Ele ficou aqui em 9 MB, tá? Ele já deu uma boa reduzida, porém ainda pode ser melhor. Então vamos fazer agora com o 7Zip. Vou excluir esse arquivo aqui e vamos fazer agora com o 7Zip. Vamos clicar com o botão direito, vem aqui em 7Zip, adicionar para o arquivo e aqui em nível de compreensão vamos colocar Ultra, tá? Vamos colocar Ultra aqui, que ele já dá as configurações aqui do Ultra, tá? Como vocês podem ver que ele modifica aqui quando você muda, então você pode colocar aqui no Ultra, ok? Então vamos lá, você dá um OK e ele vai fazer a compreensão do arquivo. Ele é mais demorado que o em RAR, tá? Mas ele é mais eficiente, creio eu. Então ele já deu aqui o arquivo, vamos clicar com o botão direito para ver as propriedades. Ele já deu aqui, ele deu uma reduzida um pouco mais do que o em RAR, tá? Mas como eu falei para vocês, depende do tamanho do arquivo. Então se for um arquivo muito grande, ele vai reduzir bastante. Se for um arquivo muito pequeno, ele não vai reduzir muita coisa não, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O link dos dois programas que eu usei aqui estão na descrição do vídeo, caso você queira baixar e você não tenha, né? Então, se você tem um pedido de vídeo que nem vocês pediram no outro vídeo lá do GTA, vocês podem pedir na descrição, vocês podem pedir nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar atendendo vocês, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vou ficando por aqui, se encontramos num próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e fiquem bem.